O Matheus, né, que ainda teve um relacionamento ali com a Deniziane, dentro da casa, com a Deniziane, acabou chutando o balde, a Isabelle foi lá, resgatou esse balde. E arrasou, né? E arrasou. E realmente parece que os dois estão juntinhos aí após o Big Brother Brasil, né? O Matheus analisou o romance com a Isabelle fora do BBB 24 e acabou dizendo que a distância é complicada. Adoro. Será que não vamos ter mais esse casal Mabelle, meninas? Eu achei eles bem maduros, mas se você me permite, eu achei eles bem maduros. Não sei se você vai concordar comigo, porque assim, eles foram bem sinceros, né, nessa gravação, inclusive nesse vídeo que tá ao meu lado, eles comentaram que lá dentro da casa é totalmente diferente aqui de fora, que eles têm vidas realmente bem complicadas, né, e moram bem distantes. A gente tem o vídeo, Su? Então, né, o Matheus mesmo, ele é esse cara que é super fofo, acolheu a Isabelle muito bem, tratou a Deniziane também com total respeito, mas realmente a distância é complicada. Você acha, Mãe? É, ele tá, ele é que nem ele falou, né, ele tá lá em Alegrete, a Cunha... Adorei o sotaque. Alegrete. A Cunha tá lá no Amazonas, então é realmente muito longe ali, lados opostos um do outro, mas acredito que como eles estão nessa fase ali de pós BBB, é o momento de todo mundo, é aquele momento que todo mundo se muda pra São Paulo? Sim, ah, é, todo mundo vai pra São Paulo. Então, eu já ia falar isso, porque assim, eu sinceramente achei que foi uma desculpa do Matheus. Eu já vi uma entrevista que ele disse que vai querer conversar com a Deniziane, sim, nem que seja pra colocar realmente um ponto final na história. Então, eu achei que foi uma desculpa pra Isabelle. Meu filho, meu amor, homem quando quer, ele dá um jeito. Eu achei. Você pode morar lá na China, que dá um jeito, pode ter certeza. Pra mim, isso passou de uma desculpinha, porque como você disse, Mai, geralmente, depois que acaba o programa, todo mundo se muda pra esse eixo São Paulo e Rio. Então, é comum, é de Big Brother, a gente é do Brasil inteiro. Mas se a gente sempre ver vários casais que dão certo quando querem, que dão certo. Sim, com frente de família. Eliezer e Vitube são desses, um casal ex-BBB que estão comemorando o aniversário milionário de sua filha. Não é. O Elie nem morava no eixo Rio-São Paulo. Pois é. Mudou por conta da Vitube. Então, assim, achei minha desculpinha, né, Mai? É, hoje eles deram entrevista na Ana Maria Braga, os dois. Eu achei eles bem assim, tipo, a Ana Maria ficava, meu Deus, vocês são símbolo do amor. Ah, não. Aí eles ficavam sorrindo, assim, ah. Mas também, né? Aham, sem graça. Aí falaram que até agora não tiveram nenhum momento a sóis, que eu achei também estranho. Poxa, um momentinho. Aí ele falou assim, a gente só dormiu... Um momentinho é ótimo. Ele falou assim, a gente só dormiu uma hora e meia. Aí a Ana Maria, não, mas pra namorar não precisa dormir, não. Porque até agora não ter um momento a sóis é estranho, gente. Gente, a Isabela é mulher ou não, amiga? A Ana Maria foi aí que ela disse aquela frase do Wi-Fi Gente, achei muito surreal aquela frase da Ana Maria Prada Que mulher é igual ao Wi-Fi Quando o homem vai se distanciando Mais, corre o risco de Não pegar mais Amiga, gente, por favor Arrasou Suiane Eu só posto uma foto Vai ser com essa frase bem Então é isso, Matheus Se você não encostar, for se afastando Não pega mais É isso, Matheus, abre o olho Falando nisso O que aconteceu realmente nessa história? Davi vai ou não vai casar com o Ani? A gente trouxe ontem pra vocês De que o Davi, depois que saiu do Big Brother Estaria dizendo que não Que é só um namoro Que agora que estão se conhecendo Essa fala do Davi acabou caindo